filhão você não ouviu e nem leu errado tem outra feira de recrutamento presencial para acontecer no Brasil ainda este ano é isso mesmo essa semana estará acontecendo uma feira presencial no Brasil ontem eu divulguei uma outra feira virtual que todos vocês poderão participar as inscrições estão abertas para a província de Newfoundland aqui no Atlântico Canadense vou deixar inclusive o link no final aqui desse vídeo e agora notícia fresquinha mais uma feira para acontecer de forma presencial no Brasil ainda esse ano de 2024 estou muito feliz mais oportunidade brasileiro essa feira já trouxe centenas de brasileiros aqui para o Canadá no início do ano mais de cem seguidores do cara da Brasil conseguiram oferta de trabalho mais de 200 participaram nós até criamos um grupo né onde estão essas pessoas aí fazer network para trocar informação de como foram as entrevistas né tudo relacionado a esse evento de recrutamento e agora eles estão de volta serão cinco empresas e mais de 70 vagas então realmente se você quer vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho acredite nunca teve tanta oportunidade como agora quer saber todos os detalhes dessa feira bora lá vem comigo filhão é isso filhão é isso filhona quinta-feira quinta-feira trazendo esse vídeo para vocês aqui assim ó break news né se tem oferta de trabalho se tem possibilidade de você conseguir trabalhar no Canadá o cara da Brasil está presente nós somos especialista no mercado de trabalho canadense e é isso que nós fazemos aqui preparar as pessoas ensiná-las a como chegar aqui contratados e em duas semanas estarem recebendo em dólar né esse foi o caminho que eu utilizei para chegar aqui no Canadá então sem mais delongas já quero compartilhar com vocês aqui a tela tá serão cinco empresas e mais de 70 vagas gente é imperdível isso aqui você que já começou a seguir o Canadá Brasil que já começou a se preparar que está construindo o seu tripé continue firme porque as oportunidades gente para quem quer vir trabalhar não pararam e tudo indica que não irá parar de acontecer porque a prioridade do governo canadense hoje é atender a necessidade dos empregadores né passou o mundo colégio aí tem muita notícia surgindo então agora se você quer vir acredite a oferta de trabalho é a melhor opção para você beleza bora lá então compartilhando a tela aqui preste bastante atenção no que eu vou falar porque coisas simples que às vezes você acha que não faz diferença pode mudar o seu jogo aí na sua candidatura tá estamos aqui ó e é a feira do quebec em tete agora olha essa novidade muita gente sempre fica filhão nunca acontece nada aqui para o nordeste é tudo em são paulo é tudo no rio belo horizonte olha aí galera quebec em tete edição baía alô baía alô nordeste chegou a sua hora filhão gente olha isso aqui é a feira da área da indústria normalmente né eles o quebec é muito forte a indústria de transformação no quebec é no início do ano igual eu falei eles foram o brasil nós divulgamos esse evento mais de 100 pessoas conseguiram oferta de trabalho e a maioria galera só não conseguiu por causa do idioma se falasse um pouquinho de francês teria conseguido eu quero até deixar mais uma dica para vocês aqui nesse site eu vou ir nos detalhes esse site aqui você abre ele vou deixar o link na descrição também ele está em francês tá mas preste bastante atenção que o que que você vai fazer se você tá chegando agora não tem conhecimento da língua francesa nenhum mas vai ter tempo ainda tá a feira é esse ano eu vou te mostrar aqui uma oportunidade que vai ter tempo de você se preparar de estar pronto para você participar disso aqui mas nesse momento você vai clicar aqui ó na direita aqui ó onde tá esse fr aqui tá vendo esse fr aqui ó que não vai ter edição tá pessoal tem aqui em inglês em espanhol e em português você vai colocar aqui em português ele vai atualizar para você olha que maravilha quebec na cabeça edição baía empresas do quebec buscando talentos na baía embarque nessa aventura veja as oportunidades inscreva-se não vai clicar aqui agora não vai fazer o dever de casa pega uma folha para você anotar e tudo certinho olha só trabalhador do setor industrial venham para o quebec de um passe importante na sua carreira quer mudar sua vida o quebec está de portas abertas vai ser no brasil esse evento a o fim das inscrições de hoje a 24 de isso então você tem 24 dias para fazer sua inscrição e a partir de 14 de outubro até 11 de novembro 11 de novembro não deixe para a última hora tá entrevistas dia 7 de dezembro e 8 de dezembro já pensou filhão fazer entrevista em dezembro que presentão de natal você tá doido filhão meu deus do céu é muita oportunidade aqui ó veja as oportunidades inscreva-se não clique aqui agora siga comigo aqui já aproveita se você não é inscrito no canal inscreva-se porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá contratado ninguém na internet tem mais propriedade para falar sobre chegar no Canadá contratado do que o Canadá Brasil essa é a nossa missão e assim eu fico muito empolgado com isso porque eu sei o quanto as pessoas desejam chegar aqui e essa é a oportunidade de ouro para você aproveitar beleza olha só aqui ó cinco empresas do setor industrial no Quebec estão recrutando trabalhadores qualificados em manufatura são mais de 70 vagas gente só para essa feira que são mais de 70 vagas e provavelmente no ano que vem terão outras vagas na feira de São Paulo que é muito maior muito muito maior então galera o momento é agora é só arregaçar as mangas dedicar-se e principalmente no idioma né para você chegar ali vou mostrar para vocês aqui cara não tem uma forma de ser mais fácil do que esse evento aqui é do Quebec tá olha só candidato agora as vagas mecânico industrial operador de máquina soldador mecânico de veículos pesados mecânico de máquinas industriais operador de britador montador trabalhador de produção linha de produção alô linha de produção e pintor todas essas vagas aqui estão disponíveis tá ver as vagas disponíveis e candidatos não clique aqui ainda olha que presta atenção nisso aqui o nível de francês exigido é básico galera básico deixa eu voltar a tela aqui não tem condições isso é básico deixa eu voltar para mim aqui pessoal você precisa de chegar ali com o mínimo de francês possível é você mostrar uma boa vontade tá e para você chegar lá em dezembro com esse nível de francês aí para conversar um pouco com os recrutadores mostrar que você está aberto aprender francês que você está trabalhando nisso porque olha só no início do ano pessoas algumas que nem falavam francês elas conseguiram oferta de trabalho porque se posicionaram na feira ali mostrando que elas estavam realmente decididas aprender francês muitas delas não conseguiram porque não falavam absolutamente nada de francês e os recrutadores falaram olha melhor o seu francês na próxima vez você vai ser contratado na próxima vez você terá condições o seu resumo é bom a sua qualificação profissional é boa você é o cara que a gente precisa você é a mulher que a gente precisa lá na nossa empresa mas o francês realmente vai fazer diferença aí se você melhorar estudar um pouquinho de francês você vai conseguir e pessoal olha só nós acabamos o cara da Brasil acabou de encontrar um professor nativo da língua francesa que mora no Brasil fala português claramente tá e na próxima quinta-feira agora nós vamos estar fazendo um evento online aqui para vocês onde eu vou estar mostrando além dessas oportunidades do quebec como que o francês pode te ajudar a chegar no canadá pessoal vocês não tem ideia de como o francês pode abrir as portas para você que quer vir para cá e o nosso professor vocês vão conhecer aí ser surpresa é uma pessoa que tá alinhada com o nosso propósito também tá a gente só apresenta para vocês aqui aquilo que vai fazer você acelerar o seu processo e realmente você ter resultado ele comprou essa ideia e vai fazer uma coisa super diferenciada para vocês né já tô até falando negócio de valor e vai também mostrar como que o método dele vai possibilitar você está preparado para essas entrevistas de emprego gente é surreal o que vai acontecer na quinta-feira então vou deixar aqui na descrição link para você cair para dentro desse grupo de WhatsApp para participar desse evento se eu fosse você honestamente eu não perderia e abriria minha mente para essa oportunidade aí coisa acessível para você realmente quer chegar aqui no canadá beleza clica aqui na descrição quinta-feira na próxima quinta-feira estarei fazendo um aulão aqui às 20 horas é só você entrar para dentro do grupo do WhatsApp e participar fechou bora voltar aqui para a tela aqui show de bola o nível de francês exigido é básico básico galera você precisa de tá falando um pouco nós temos aí quase 60 dias para você se preparar para isso tá recomendamos que você verifique os requisitos da vaga antes de se candidatar não se queime se você não é da vaga não conte mentira você vai estar fechando a porta preciosa que irá se abrir em breve tá então faça as coisas certas para você poder viver no Canadá da forma que eu mostro aqui tá sem luxo faço regalia nem nada mas eu vivo com qualidade alimento bem tenho um ótimo carro posso fazer as minhas viagens posso aproveitar com a minha família segurança então faça o processo certinho tá todo o processo de inscrição é gratuito para os candidatos você não tem custo nenhum ok para participar é muito fácil consulte as vagas aqui disponíveis tá você vai criar o seu perfil nesse lugar aqui o Montcompagn Quebec você vai criar o seu perfil aqui você vai já ter o seu perfil cadastrado e conforme também as vagas forem surgindo pessoal não é só nesse evento conforme vagas forem surgindo Quebec Intet ele publica essas vagas aqui para você é se candidatar então assim você só tem a ganhar fazendo isso aqui beleza precisa de ajuda para criar o seu perfil enviar sua candidatura você vai clicar aqui vai ler o tutorial a etapa é envio da candidatura período de convocação olha só isso aqui ó você vai se inscrever até o dia 10 que aqui fala assim ó antes de 11 de novembro então eu colocaria na minha cabeça assim ó dia 10 de novembro é o meu limite para você se inscrever fazer com preencher seus dados lá de acordo com as informações que estão aqui nessa página período de de convocação dos candidatos 29 de novembro perdão 19 de novembro até o dia 29 de novembro ou seja você tem tempo aí ó mais de um mês também para começar a receber os convites aí quando chegar nessa época eu vou aparecer aqui novamente para gente ajudar vocês tá entrevista de trabalho em Camaçarina Bahia dia sete e oito de de dezembro aí meu amigo é só se preparar e fazer entrevista e depois me chamar no direct igual centenas de pessoas fizeram né sobe a música filhão que a job offer está na mão porque se tem job offer tem cara no Brasil essa é a nossa alegria a nossa satisfação olha só isso aqui aqui tem um mapinha mostrando as cinco empresas tá tá é interessante você clicar isso aqui é eu quero dar alguns insights depois mais para frente depois que você é fizer a sua aplicação você for convocado para entrevista quero marcar uma live também para dar algumas dicas bacanas vão fortalecer aí a sua presença nessa feira então uma duas três quatro cinco cinco empresas cinco cidades quando eu fui cliquei aqui ó nessa cidade aqui ó e já tem o nome da empresa é uma empresa tá precisando de sol mil para linha de produção tá fica na cidade chapaz lá no quebec bem no interior então galera você já vai ter até os contatos das empresas para posteriormente mesmo que você não esteja preparado hoje você conseguir fazer a sua candidatura e posteriormente também ter a chance de conseguir a sua oferta de trabalho beleza clique aqui no mapa para você conhecer as empresas bem interessante isso aqui tá aparecendo no mapa tá aparecendo para vocês aí mais uma vez não vai ter edição isso aqui tá direto ao ponto olha só para garantir o sucesso da sua candidatura esteja bem preparado gente é focar no francês tá profissional você já é aprimore seu nível de francês agora mesmo leia nossas dicas para que sua candidatura destaque vocês estão te dando ouro aqui ó se sua candidatura for selecionada saiba como se preparar para entrevista de emprego o que mais filhão você quer que mais você quer além disso vai ter uma novidade bacana o nosso professor de francês aí para galera que realmente estiver presente ali na live e tiver comprometido né em fazer acontecer tá relacionado também a essa ajuda aqui a essa parte das entrevistas de emprego tá tá imperdível imperdível é algo que você nunca viu na internet aqui vai realmente destravar você no francês você vai voar filhão então o evento de recrutamento ele é participação entre o governo do quebec e as empresas do quebec evento oficial da província tá já aconteceu esse ano no início em são paulo e esse agora é edição especial o baía alô baía maravilha pessoal então é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa quinta-feira provavelmente é esse vídeo vai liberar agora mesmo vou terminar aqui já vou liberar ele para vocês vou deixar o link na descrição tá link para você cadastrar para o nosso evento quinta-feira que vem e saber tudo sobre o francês como o francês pode te ajudar a chegar no canadá e o link para você fazer a internet para você fazer o seu cadastro eu falando você fazer entrevista já ô jesus quem dera né e o link para você se cadastrar isso aqui faça com calma tá entenda como que funciona primeiro para depois você começar a preencher não se desespere aí tem todas as vagas tem a descrição das vagas se você clicar ali você vai ver a descrição da vaga exatamente o nível que pede lá no nível iniciante gente de francês é assim imperdível isso você não pode ficar de fora deixar essa oportunidade passar beleza vou deixar aqui no final agora mais um vídeo falando sobre a feira de Newfoundland para você saber tudo que você precisa para se cadastrar também e vou deixar um vídeo que eu fiz também com pessoas que acompanham o canadá brasil que fazem parte do nosso treinamento né o sos emprego no canadá onde eu mostro passo a passo para você chegar aqui um mapa detalhado ali né uma estrutura para você não ficar pulando para lá e para cá fiz um vídeo com um casal super gente boa que chegou aqui também monta nos últimos dias e vou deixar aqui para você também beleza bora lá então siga firme não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no canadá Deus abençoe você ó e com sempre um abraço não deixe de se cadastrar um